Fala meu povo galerístico, nós estamos chegando para mais um dia do mês de agosto, ai agosto querido, dia de agosto hoje é dia 9, tá? Onde foi dia 8? Hoje é dia 9, se você está vendo nossos vídeos na sequência, é para fazer o mês inteiro, mas eu não sei se vai dar não, mas tudo bem, vamos lá. Hoje é dia 9, o dia 221, no calendário gregoriano, dia 222, em anos bissextos, faltam 144 dias, faltam 144 dias para o ano e para o Beliléu, confere, confere, confere. Agora vamos ver o que tem de interessante acontecendo no Brasil ou no mundo. Dia Internacional dos Povos Indígenas, parabéns a você povo indígena. Dia Nacional da Ecoterapia, parabéns você, ecoterapia. E hoje, aniversário do município de Pedra Branca, no Ceará, quero mandar um abraço para o meu amigo Dão, lá do Mercadinho do Dão, ele nasceu em Pedra Branca, no Ceará, um abraço Dão, macho rei, tudo bom para você? E também parabéns para o pessoal lá de Pedra Branca, no Ceará, onde o nosso querido Dão nasceu. E aniversário do município de Socorro, socorro em São Paulo. Os Santos do Dia, Apóstolo São Matias, nas igrejas orientais, Santa Tereza Benedita da Cruz, Edith Stein e São Fábio Júnior. Não, quer dizer, São Fábio. São de Cidargeli. É o quê? Ah, eu não podia perder esse negócio. Hoje é aniversário, seria? Ó, eu vou falar assim, hoje comemora aniversário, mas se a pessoa for morrer, ou se ela está viva, ou se ela não nasceu ainda, tanto faz, tá? Aí ele vai falar, ah, ele falou que hoje é aniversário, mas ela já morreu. Não interessa. Eu vou falar que hoje comemora ou comemorarei o aniversário. E o Dino Risto já foi para o Belelé, tá? A Melanie Griffith faz aniversário hoje, a Fafá de Belém, o Jean Piaget, o Francisco de Montalverne, quem mais? Alexandra Pavlovna da Rússia, Henrique V da Inglaterra, da Inglaterra V, não, desculpa, o Henrique V. Aí eu vou falar um negócio para vocês. O Henrique V da Inglaterra, a Alexandra e o Francisco Montalverne, está tudo pintado, desenhado, então, não precisa falar mais nada. Já foram tudo para o Belelé. Três coisas interessantes do dia de hoje. A primeira, no ano 48 a.C., segunda guerra civil da República Romana, a batalha de Farsalos, Júlio César derrota decisivamente Pompeu em Farsala, acho que é Farsala, e Pompeu foge para o Egito. Fugiu para longe, Pompeu. Pompeu está no Egito, confere. Já foi, Belelé? Ok. Vamos lá, então. E em 1944, essa daqui é interessante, o Serviço Florestal dos Estados Unidos e o Conselho de Propaganda do Tempo de Guerra lançam pela primeira vez o pôster do urso Smokey. Eu não sei quem que é o urso Smokey. Vamos ver quem que é o urso Smokey. Ah, é um mascote publicitário americano criado para educar o público sobre os perigos de incêndios florestais. Uma campanha de publicidade com o Smokey e o slogan Smokey diz, cuidado, cuidados vão evitar de nove a dez incêndios florestais. Ok, Smokey. Querido? O Smokey está com a pá aqui no desenho. E no ano, cadê o qual outro que eu tinha falado? Ai, meu Deus do céu, em 1995, tá vendo como tem os catiripapo? Conflito entre camponeses sem terra e policiais em Corumbiara, Rondônia, resulta em doze mortos no que ficou conhecido como Massacre de Corumbiara. Sempre tem uma tragédia. Mas o que não é uma tragédia é você deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal do Gore. Ok? 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 Sem falar que vai ficar dois vídeos aí. É pra cá? Eu não sei, pra que lado. Vai ficar dois vídeos na tela aí. Escolhe um e assiste, ok? Pode ser? Eu não sei se alguém chegou até aqui, mas se chegou até aqui, por favor, escolhe o vídeo e assiste. Fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!